É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Esse é o meu barulho DJ Magro, porra E aí DJ Lua PJ, sem, sem, sem gracinha, sem gracinha, porra 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 Porra, porra 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 Eu vou socar nessa novinha, botar ela pra amar Chupa essa porra, sem parar 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 Agredi com força, minha piroca na tua bolseta Ela quer peru De domingo a sexta-feira, sem parar de santa no feixe E não sabe quanta luzes, isso geral sabe E com ela não se ilude Hoje ela tá terrível, tá fenomenal Hoje ela tá terrível, tá fenomenal Isso é assédio sexual Assédio sexual Segura a xereca com força, mulher Bem coladinha pertinho do pau Isso é assédio sexual Assédio sexual Segura a xereca com força, mulher Bem coladinha pertinho do pau Isso é assédio sexual Assédio sexual Segura a xereca com força, mulher Bem coladinha pertinho do pau Esse é o meu barulho DJ Madro, porra. E aí, DJ Lua PJ? Tem gracinha, porra. 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 Tem gracinha, porra.